Experimente Amazon Prime vídeo gratuitamente por 30 dias, acessando o link do primeiro comentário fixado nesse vídeo. E assista aos melhores filmes e séries no momento. Bomba, bomba, bomba! A diretora Norma realmente vai demitir a professora Pilar nos próximos capítulos de A Caverna Encantada, conforme a gente teorizou aqui em um vídeo do TeleRuve? Se liga no spoiler que a gente tem hoje, fresquinho a respeito do tema nesse vídeo de hoje. Mas claro que somente depois da vinheta. Então não desgruda daí! Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, eu vou te pedindo para que não perca um segundo sequer. Você vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de A Caverna Encantada de forma geral. E aí galera, nos segue lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Haja vista que muitas das vezes você está inscrito aqui no nosso canal, porém a plataforma do YouTube Buggy não te avisa quando a gente solta vídeo novo. Então por isso é muito importante que vocês nos sigam lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp. E agora quem tem mais delongas partiu para o vídeo de hoje, rapaziada. E meus amigos e minhas amigas, estamos aqui abertos na tela com o spoiler de hoje. E é um momento aqui onde o editor de A Caverna Encantada está editando um momento de A Caverna Encantada. E aí está aqui na legenda, o que está rolando aqui? E a gente olhando as imagens minuciosamente, vemos que é uma conversa acalorada da diretora Norma com a professora Pilar. A diretora Norma parece não estar muito feliz com alguma coisa e falando isso para a professora Pilar. E a professora Pilar, por sua vez, conforme a gente observa, faz uma cara aqui de muita, mas muita preocupação, de muito, mas muito espanto, rapaziada. O que me lembrou do vídeo que eu trouxe para vocês de teoria há cerca de alguns dias atrás, que a professora Pilar poderia ser demitida pela diretora Norma. E vocês, o que acham dessas imagens aqui, rapaziada? Pode ser a demissão da professora Pilar nos próximos capítulos de A Caverna Encantada, rapaziada? Eu acho que tem essa possibilidade sim, as imagens são fortíssimas conforme vocês puderam acompanhar. Mas me conta aqui embaixo no campo dos comentários também o que vocês acharam dessas imagens, fechou? E esse é o vídeo de hoje, esse é o spoiler de hoje. E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Caverna Encantada de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada.